Olha lá, menina, ela já tá ficando no jeito, já. Primeiro primer, já. Primeiro demonzinho já foi aplicado aqui desse lado. Aqui tem que dar uma correção. E diferente daqui, que por exemplo, aqui já tá tudo certinho. Olha só, galera. O fome vai taqueando, o controle vai saindo. Ela vai ficando. Porque a lata lisa, lisa, lisa. Coisa que é bem sutil esse vinco, mas dá um charme lindo, né, gordinho? Porque acompanha o capu. Só pra vocês terem uma noção mais ou menos. Então eu fiz um gabarito pra ele vir aqui. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Estevam, você está ligado na WKLU Garage. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso canal. Rapaziada, vídeo de atualização da Apache. Então se liga na WKLU, Oficina Raiz do Brasil, pra você chegar de líder, já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E vamos que vamos, que tem vídeo novo começando agora. Fala, gordinho. E aí, Tervão? Você está bom? Beleza. Bom demais. E aí? Manda bala no primer agora, né? Isso, olha lá, menina. Já está ficando no jeito, já. Já. Primeiro primer já. Primeiro demonzinho já foi aplicado aqui desse lado. Agora a gente vai mostrar pro pessoal aplicando do outro ali, né? Isso. Gordinho, essa aí vai ficar bonita também, hein? A cor é bonita, um azul, né? Metalizado. Você nem gosta não, né? Mas quer ver ela pronta, né? Quer ver pronta. Deixa ela lindona. Vidrão panorâmico. Então, essa daí... A gente nunca viu, né? Vai chegar chegando no rolê. Vai chegar aí. Vai chegar de líder então, né, gordinho? O dono dela já quer ver ela do jeito, já. Hoje já vai dar um parecer pra ele, né? Ah, depois manda uma fotinha, né? Só pra matar a curiosidade. Bem adiantada ela tá. Tá, tá mesmo. E vamos que vamos. Vamos que vamos, com certeza. Então, galera, ó. Se liga só. Hora de aplicar o primer na bichona. Pra deixar ela... Pronta pra continuar a preparação, né, cowboyzinho? E aí? Onde você vai? Graças a Deus, e aí? Beleza. Tamo trabalhando com força em cima da pacha, hein? Tamo aí sim. É isso aí, galera. Super curto. Super curto. Bora lá? Vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto